Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos falar de Sócrates, quem teria sido ele, onde teria vivido, qual sua importância filosófica. No entanto, antes disso, eu gostaria de informar para vocês que estarei sorteando um livro agora a cada vídeo, sendo o primeiro a Arte de Furtar, autor anônimo, embora eu achava que tinha sido feito pelo Padre Antônio Vieira. Eu já li, é um livro literário crítico muito interessante. Ele está novo, encapado, mas não vai ser o caso de todos os vídeos. Cada vídeo eu vou estar sorteando um livro, ou um livro teórico que eu tenha lido e comprado para fazer o vídeo, ou um que eu acho que caia no interesse e gosto de vocês. Para ganhar o livro, eu quero que vocês comentem, digam o que acharam do vídeo, ou coloquem a posição filosófica de vocês, ou tirem uma dúvida, tanto faz. O comentário que mais se destacar, que mais me chamar a atenção, ganha o livro. Eu entro em contato com a pessoa, pergunto como ela quer que eu envie o livro, e eu vou estar enviando. Dessa vez, falando de novo, o livro é a Arte de Furtar, pela editora Martin Claret. Espero que vocês gostem, espero que vocês participem. Então, vamos começar. O Sócrates teria nascido, mais ou menos, em 469 a.C., sendo filho de um escultor e de uma parteira, de uma família não tão abastada, mas abastada o suficiente para pagar os seus estudos filosóficos, até que ele fosse chamado para o exército, onde ele teria lutado na guerra do Peloponeso, e depois se aposentado e ido para a política, para só depois de estar na política, ao seu pai falecer, parar de trabalhar, após ganhar a herança, e entrar no seu estado de ócio, onde é o que vai acontecer todo o pensamento filosófico, onde ele vai ganhar toda a fama, vai conhecer os discípulos dele, vai criar seguidores. Só que vale a gente lembrar o que aconteceu antes disso. Porque até 450 a.C., a gente vai ter uma série de filósofos que vão debater a substância primordial, a natureza do cosmos, o elemento primordial, questões que estavam muito mais arregadas à natureza, mas que não debatiam coisas práticas. Isso na filosofia ocidental, porque antes disso, lá em Laotse, já no Oriente, a gente vai ter discussões de ética, de política, de comportamento, que ficam muito mais claras com Siddhartha Gautam, e Confúcio e Mose. Mas no Ocidente não havia isso. E só vai começar a se ter um centrismo ali do raciocínio do homem, de questões éticas e políticas, a partir de Parmênides, que vai racionalizar tudo, dizer que a razão e o pensamento pela razão são capazes de explicar todas as coisas e todos os fenômenos. E a partir de Protágoras, que vai nos dizer e vai nos colocar o homem como a medida de todas as coisas. Lembrando que eu fiz vídeos sobre os dois, tanto sobre Parmênides quanto sobre Protágoras. caso surja o interesse de vocês conhecerem as teorias desses filósofos. Assim como no canal, nos vídeos dos canais, vocês vão encontrar sobre todos esses filósofos orientais que eu citei. Então a gente vai pegar um Sócrates que já vai ter essa experiência do homem, essa discussão da razão e discussão do homem como a medida de todas as coisas. A gente vai ter um Sócrates que ele aparece numa Grécia em que já existem sofistas. Então nós temos aqueles homens que debatiam para ganhar dinheiro, a gente vai ter uma quantidade de escolas filosóficas. O que vale dizer é que apesar do Sócrates ter toda a importância que ele teve, e que eu vou debater o porquê dessa importância em breve, ele não escreveu nada, não fundou uma escola filosófica de importância e muito menos desenvolveu alguma teoria. Ele vai ser importante pela forma como ele pensa, pela forma como ele aborda as pessoas e discute. Durante esse tempo de ócio, no qual ele parou de trabalhar, ele passa a questionar as pessoas, ele passa a pegar cidadãos na rua que tinham certas concepções, certos pensamentos pré-marcados e discutir esses pensamentos. Ele começa a questionar as pessoas. E dessa incisividade dele em questionar as pessoas, sem propriamente ter uma razão ou sem propriamente ter a verdade deles, colocando em um ponto de ignorância, é que ele vai conseguir todos os seguidores dele, todas as pessoas, e vai ganhar essa fama que gerou o mito que é Sócrates e que o Platão vai colocar nos diálogos, assim como o Xenofontes vai colocar nos diálogos que eles escrevem, e que estão na descrição do vídeo, vocês podem, depois se houver interesse, clicar para ler esses diálogos. O Sócrates, ele se colocava em uma posição de ignorância, debatendo com as pessoas, a ponto de refinar a ideia dessas pessoas. Ele foi ganhando uma popularidade tão grande que existem lendas sobre ele. Uma delas fala que um colega dele, um discípulo, teria ido procurar o oráculo de Apolo e perguntado quem é o homem mais sábio? E o oráculo de Apolo disse que não existia nenhum homem mais sábio e mais inteligente que o Sócrates. E ao Sócrates saber disso, ele ficou tão espantado, decidir atrás de todos os sábios, filósofos e conhecedores, e políticos, e nobres, questionar e perguntar por que ele tinha dúvida, sabe, para provar que ele não era lá o mais sábio, só que ele sempre se decepcionava e percebia que aquelas pessoas eram presas em aparências, e em vaidades, mas que no final não tinham o conhecimento como ele achava que tinha, o que a lenda diz que no final o Sócrates se acha realmente o mais sábio dos sábios. Em especial, existem dois filósofos que vão debater e vão transcrever os diálogos de Sócrates, e nos quais você encontra Sócrates como personagem nos textos, que é Xenofontes, com textos mais corriqueiros, tentando mostrar um Sócrates mais humanizado, então, existe um tom de comédia até, diálogos mais rápidos, mais soltos, e os diálogos de Platão. Agora, vale dizer que ambos os autores e todos os textos que estão na descrição do vídeo, vocês podem baixar, são lights, não são textos pesados, as pessoas conseguem ler tranquilamente, interpretar, e é muito fácil também encontrar na internet pessoas que façam relações e estudos e comentários sobre esses textos. Então, inclusive, para quem é professor trabalhar em sala de aula, não vejo problemas em colocar para um aluno de ensino fundamental esses textos. O que a gente vê nos textos é que ao contrário dos sofistas, ele é apresentado como alguém que não estava interessado em vencer um debate, ele está interessado no debate, ele não quer ganhar dinheiro, ele não era um sofista porque ele não estava em busca de ganhar dinheiro, ele já se sustentava, e ele não é um sofista porque ele não quer ganhar fama. O interessante dele é que ele não está interessado em agregar concepções, e sim em tirar concepções dos outros, concepções polidas, e refinar. Não relativizava totalmente, até porque ele acredita que existiam sim valores absolutos, verdades absolutas, mas ele debatia até encontrar essas ditas verdades, até encontrar um significado para o que as pessoas usavam, como ele diz, da boca para fora. Na real, o Sócrates, ele vai acreditar no arete, né, que é o que a gente pode entender como virtude, e que está muito perto ali do bem e do mal, do bom e do mal. Todo homem, ele nasce bom para o Sócrates, ao menos foi a impressão que eu tive, mas, se ele for, se ele não buscar o conhecimento, se ele não buscar a reflexão, que seria o bom, o positivo, ele acabaria fazendo coisas más. Para o Sócrates, o homem, ele é bom, totalmente bom, e só faz o mal se ele não se der conta, se ele não tiver conhecimento para saber que ele está fazendo mal, porque o mal provoca arrependimento, o mal provoca angústias, e ele diz que não é próprio do homem querer se sentir arrependido, querer sentir angústias. Então, ele vai definir o mal como a consequência da ignorância. O mal é a consequência do não conhecimento, da não busca por conhecimento. E isso é tão arregado no texto dele, que a gente pode levar, inclusive, para a concepção de alma. Existe uma discussão ali, meia metafísica, inclusive, de que o homem que não conhece, o homem que é ignorante, ele vai ter uma alma perturbada para o Sócrates. o Sócrates fala isso muito claramente nos textos, em especial no Fédon. Mas, ele, o cara que busca o conhecimento, que refinou, que refletiu, que raciocinou as questões do dia a dia, as verdades dele, ele vai ser uma alma tranquila e vai conseguir fazer a passagem dele plena, estável. E, ao fazer isso, o Sócrates coloca o conhecimento acima da riqueza, acima da luxúria, acima do poder, acima do status, o que é algo meio dogmático, até, meio doutrinário, mas, é, o conjunto de coisas que vai arregar ali o pensamento socrático, a ideia de não se colocar como autoridade, a ideia de, é, buscar o conhecimento o tempo todo, a reflexão o tempo todo. O que é especial nesse, buscar o conhecimento, é, como nós sabemos, ele buscava questionar as pessoas, é a forma como esse questionamento todo é feito. Então, vamos definir isso, assim, meio que didaticamente. O Sócrates ia debater com a pessoa. Ao debater com a pessoa, ele usava de confrontos diretos, ou seja, a pessoa falava, a pessoa definia uma verdade, ele dizia, mas é essa mesma verdade, ou usava de ironias, nos diálogos de Platão, a gente percebe muito claramente as ironias de Sócrates. E a partir do momento que a pessoa se colocasse em dúvida, e talvez questionasse ele sobre o que que era, ele se colocava numa posição de ignorância. Ele também não sabia, ele queria saber, queria que a pessoa contasse para ele. Esse é o primeiro momento do diálogo, do raciocínio socrático, que busca a maieutica, que busca o parto das ideias. O Sócrates, ao colocar, ao impelir dúvidas, ao colocar questionamentos no seu, com quem ele debate, com quem ele troca as ideias, no outro, ele vai gerar a aporia, que é justamente o impasse, que é o que ele buscava. E dessa aporia, desse impasse, dessa noção onde a pessoa vai parar, vai dizer que não sabe, daí vai refletir, surge o insight, que é a resposta, que é a ideia, que é o pensamento filtrado, o pensamento refletido. Então a gente tem esses dois processos, o processo do questionamento, do impasse, que é a aporia, e do insight, que é onde a pessoa vai poder responder. E esse insight é a nova ideia, o que o Sócrates vai batizar ali de maieutica, não é mesmo? Maieutica, porque maieutica é a arte de gerir, de parir, ou a arte de trazer a luz, no grego antigo, e era a profissão da mãe dele, então ele mesmo faz essa relação, que é levada até os dias de hoje, que nós podemos chamar de método dialético. É essa postura que vai tornar o Sócrates especial, é essa postura questionadora, esse método de pensar, que vai ser descrito por Platão, que vai ser, vir para questionar e trabalhar todos os outros filósofos anteriores e futuros filósofos, vai ser a base, o alicerce do pensamento filosófico e crítico moderno, que acaba ali sendo desenvolvida por Aristóteles e depois por Francis Bacon. É a epistemologia de fato, é a arte de buscar entender, compreender a verdade e tentar descobrir o raciocínio, a origem do conhecimento. O mais engraçado é que foi justamente por esse questionamento que o Sócrates foi morto. O Sócrates, ele buscou debater com tanta gente, com tantos filósofos, ele foi tão incisivo nas suas perguntas que ele passa de um mentor para um cara que passa a disseminar perguntas muito complicadas, que geram novas ideias ao cidadão, críticas, ali a gente vê a ideia do conhecimento e a forma como ele pode ser perigoso. Então, ele acaba provocando autoridades, ele acaba embaraçando certos líderes e fazem um julgamento no qual ele é colocado como um ser extremamente influente, de alta periculosidade para o bem-estar comum, e ele tem que escolher entre a morte por envenenamento, o nome do veneno, a cicuta, ou o exílio, e ele decide que então ele prefere morrer, porque mais vale a morte do que uma vida refletida, uma vida no qual ele não pudesse debater e não pudesse questionar. É meio heróica essa morte dele, existe um quadro, vou colocar a tela aqui para vocês darem uma olhada, mas em especial esse é o Sócrates, eu espero que vocês tenham gostado, existem muitos vídeos aí na internet sobre Sócrates, eu queria que vocês lessem os diálogos, os diálogos são muito legais, são fáceis, são leves de ler, eu vou colocar um desenho animado também, que debate e apresenta o Sócrates, os links dos vídeos do Paulo Guiraldelli, que é um filósofo, professor da UFRJ, em especial eu gosto dos vídeos introdutórios sobre o Sócrates dele, os outros eu acho muito viajado, já não gostei muito. Também acho interessante que vocês leiam os dois artigos científicos que eu vou colocar na descrição do vídeo que me serviram para fazer esse vídeo para vocês porque eles têm uma ordem didática bem interessante, eu espero que vocês tenham gostado, acessem www.ligadosfm.com para acompanhar os posts dos blogs, os textos, a gente está com uma coluna agora de textos literários, então vai ter contos sempre, uma coluna sobre crítica de livro, uma coluna sobre ensaios filosóficos, estamos com um podcast chamado Papo de Gago, tem muita coisa lá que eu queria que vocês vissem, e comentem, lembrando que o comentário que eu mais gostar vai levar a arte de furtar para casa, espero vocês no próximo vídeo, muito obrigado, cliquem em gostar e compartilhar, até mais!